Sobre transposição, a gente tem uma sala do plésimo criada, os professores somos Ronan, Núbia, Caio e eu, e alunos da primeira série do ensino médio. A ideia desde o início, transposição de linguagens, é que os alunos lessem livros em grupo e transportassem a leitura e as suas interpretações, reflexões, primeiro para o formato de quadrinhos e no segundo momento, que é o que a gente está começando agora, para o formato de curta-metragem. Isso são várias atividades, então, a roteirização com a Núbia, eles entendem enredo, entendem como se constrói personagem, o significado de cada parte do livro. Em Kafka e Caridades, o professor Caio trata dos temas abordados por cada livro que eles escolheram e leram em relação ao contemporâneo, as questões da atualidade, linguisticando. O Ronan tem aí uma produção de texto, análise de tipos de discurso, linguagens verbais, não verbais, e comigo é a parte Moramassa, onde a gente aprende a editar, desenhar e transpor da linguagem do livro, da literatura, para o quadrinho e depois para o curta-metragem. E a gente teve, ao longo desse ano, vários testes já, como Photoshop, Pixel, edição de vídeo, diagramação, logomarca. Então, aqui vou dar algum exemplo. Um grupo, por exemplo, que leu A Revolução dos Bichos, então, eles se dividem e vão construindo. Toda a história deles, né, em conjunto, inclusive eles trocam muita ideia, né, com os professores, entre eles, né, com o que eles vão trabalhar, a edição de imagem, enfim. Eles também criaram logomarcas, como se fosse, né, a Marvel, como se fossem empresas de quadrinhos. Então, aqui, por exemplo, o grupo que leu o livro do Armie Klink criou toda uma estrutura, né, uma justificativa. Eles viram várias referências e fizeram testes de logomarca até chegar em uma final. Essa aqui é a Blue Sailor, por exemplo. E, atualmente, a gente está já na produção do micro curta, né, do curta-metragem, onde eles já estão lendo o próximo livro e vão ter que trabalhar isso em curta-metragem. Esse aqui é um teste que a gente fez em aula. Esse aqui é um teste que a gente fez em aula. Era um teste de interpretação, onde um pequeno diálogo foi interpretado e, como faço, apresentei esta turma. Não pode, 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 não pode. Mas, peraí, quer para mostrar a boca? Não quero ver só. Então, esse, esse jogo de kings que escolheu, o mundo vai no meio, certo? A gente demorou esse tempo inteiro para fazer, mas eu acho que o resultado ficou ótimo. O pixel, o pixel. Ficou bem legal dele. Está aparecendo aí o meu negócio? Está indo. Dúvida? Esse fundo escuro vai sempre fazer parte? Como é que o nome? Faço uma razão do meu contato, mas aí a gente tem a outra ideia de fazer aqui, é uma coisa de cima, só que com o nome, com o nome de vermelho. E aí, a gente vai decidir o nome, realmente, acho que a gente vai decidir o nome, mas a gente vai fazer essa faixa vermelho, porque a gente vai fazer o nome vermelho e a faixa vermelho. Aí depois vai ter que ter que ter que ter que ter feito, tá? Tá, que vai chegar até aqui? Não sei, eu ouvi alguém te ouvir. Você está com quem? Com a mão dela? É. Olha, eu já me lembro. É, eu já me lembro. E aí, eu já me lembro. E aí, eu já me lembro. E aí, eu já me lembro.